Olá investidores, chegamos aí ao final do primeiro semestre, um semestre marcado por bastante volatilidade em todos os mercados praticamente, lá fora o grande debate em torno de política monetária, juros nos Estados Unidos, aqui no Brasil a questão fiscal ainda, com grande impacto somado, uma piora do câmbio aqui, uma forte alta do dólar, e a gente chega aí com a Bolsa praticamente de lado, mais um semestre, e para conversar sobre isso, e muito mais sobre o segundo semestre que a gente pode esperar, estou aqui com o nosso grande analista, Bruno Lima. E aí, tudo bem? Bom, você já deu um belo de um resumo do que aconteceu, é um longo primeiro semestre. Impressionante. A gente acabou virando o ano com uma percepção até bem mais positiva, a gente volta e meia falava aqui, final de 23, entrada de fluxo do estrangeiro, precificação de queda de juros nos Estados Unidos mais benéfica, mercado emergente começando a performar, Brasil começando a performar, início do ano, muda tudo, inflação mais forte lá fora, dados de mercado de trabalho mais fortes, Fed revendo toda essa questão também da curva de juros, mercado reprecifica tudo, chegou a seis, sete quedas, viram, estamos ali no duas quedas, que deu hoje o cenário básico. A confirmar, né? Um ponto, a confirmar. Então, você tem magnitude, tamanho, de quantidade de corte de juros e a gente também aqui do lado doméstico, você já deu um belo, um grande spoiler, a parte do fiscal continua sendo um tema recorrente, até porque isso também acabou afetando a própria magnitude de corte de juros, né? Na questão da política monetária. E a gente tem hoje uma bolsa que aqui no Brasil, né, está realmente, como você falou, de lado. Alguns ativos acabaram performando muito bem, mas aí a discussão do micro versus o macro, mas a gente sabe que a gente precisa do arcabouço macro aqui para realmente você catalisar, principalmente a parte de fluxo, né? É, eu acho que a gente nessa parte de fluxo levantou bem, né? A gente sempre tenta olhar a bolsa em dois prismos, né? O técnico e o fundamentalista, né? Quando a gente olha no fundamentalista, é realmente quase em todas as óticas a bolsa super barata, mas o técnico, que é o tal do trigger, né? O disparo, né? Para a gente ter liquidez, ainda difícil precificar esse momento, né? São mais de 40 bilhões de reais de saída de fluxo estrangeiro todos os meses, né? Desde janeiro, com net negativo, né? Ou seja, saídas sequenciais aqui, o que basicamente foi dragando até boa parte da liquidez. Se a gente olhar a média aí da bolsa, é 30% mais em líquida, né? Ano contra ano, isso até aumenta um pouco a volatilidade em alguns ativos. Mas você comentou um pouco, né? Sobre essa questão de olhar não só o índice, mas também as ações especificamente, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Eu acho que até pós-pandemia, nesse cenário de juros mais altos no mundo todo, a gente percebeu um movimento disso globalizado, né? A turma não só olhando o índice, né? Ah, o S&P, o Ibovespa, o Nasdaq, o Eurostox, mas tendo que, dado que tem o custo de capital mais caro no mundo, eu vou ter que ir no segundo nível, né? Que a gente fala que é não só a bolsa, não só o setor, mas a empresa que eventualmente vai ter uma performance melhor naquele momento. E quando a gente olha lá fora, o mercado sim está com uma performance boa nesse primeiro semestre, mas tem um setor basicamente que carrega essa performance. Se você ficou fora dele, você está com uma performance bem aquém da média, né? É, esse é um bom ponto. A parte toda de tecnologia e AI, né? Então, essa concentração que a gente discute do Ibovespa aqui no Brasil também é verdade para o próprio S&P. Lá, seis ações também responsáveis por uma boa parte, a maioria do bom movimento, do forte movimento do índice no ano está muito concentrado. Existe uma discussão, né? Dado que você performou muito bem até onde vai esse desempenho, mas talvez seja o grande livro-texto, né? Quando a empresa está entregando o crescimento de lucro, está, enfim, gerando caixa, as estimativas estão sendo superadas versus consenso do mercado, a ação performa. E não é à toa que a gente tem, inclusive, olhando ali para o segundo semestre, a gente acha que essa dinâmica até continua. Já me dando spoiler aqui, a gente tem um nome no próprio relatório do onde investir para o segundo semestre, que é o relatório que está aí no link da descrição para a galera baixar. Ainda tem, a gente carrega um tema ainda olhando o mundo ali de BDR e ainda pegando esse cenário, né? Acho que nessa linha já entrando aí no que interessa, né? Vamos falar um pouco do que a gente espera para esse segundo semestre. Dá para talvez dizer que não na mesma magnitude que a gente virou o ano, mas entra nesse segundo semestre um pouco mais otimista do que tivemos ali em março e abril. Naquele momento podia um pouco mais de incertezas. Como você comentou, a gente tem uma perspectiva de queda de juros lá fora. Temos alguns dados até agora nesse final de junho em linha que o mercado esperava. Então, o caminho é sempre esse, talvez, um corte, dois cortes de juros, um início, um ciclo de queda, que pode trazer ali um melhor sentimento para os mercados emergentes, essa parte de fluxo. Apesar da Selic ter estacionado, né? O Banco Setor ter interrompido o ciclo de queda. Teve uma decompressão grande de quase 14, para 10,5 de taxa agora. Então, a gente pode ver aí pessoas físicas e fundos voltando a ter um pouco mais de aporte em risco. Mas acho importante dizer para a turma que mesmo o cenário ainda está um pouco turbulento, daí a importância de escolher ali a dedo as ações que vai estar alocada. E aí, conta um pouquinho para a gente aí dessa tese que você comentou aí um pouco até envolvida com o mercado internacional, talvez um pouquinho de uma tese da economia local, para deixar a turma aí curiosa para conhecer todas as ações no relatório. Boa. Uma das ações que a gente colocou lá é a própria meta. Antigo Facebook, meta que está lá, que aí vem realmente muito ancorado nessa recuperação da parte de publicidade, nessa receita de propaganda e publicidade que o ativo, que a empresa acabou se recuperando ao longo do tempo, e também a tese de AI. Toda essa discussão que está em voga, que a gente escuta para a NVIDIA, enfim, para a Apple, Google, Microsoft, a meta, ela também tem ali algumas opcionalidades quando a gente olha esse tema. E aí você até citou essa questão do segundo semestre, e aí já trazendo aqui um pouco da parte do local, aqui também o que chama a atenção é que o mercado está com a alocação realmente muito baixa de investidores institucionais, está num nível muito próximo ao que foi lá em 2016, que foi o menor nível nos últimos anos, a indústria alocada em 8,5% em renda variável está 8,9%. E aí nesse contexto que você bem comentou também do custo de capital alto, a gente acha que o mercado acaba se debruçando, pensando agora do lado de cá, em teses que tem um múltiplo preço-lucro, enfim, preço-volor patrimonial relativamente baixo, e que tem uma boa previsibilidade de gerar retorno, enfim, de gerar caixa, dado que o custo de capital ainda está relativamente alto. E aí a gente tem alguns nomes aqui do lado doméstico, que a gente colocou no relatório, e um deles é Itaú, que inclusive foi o destaque da última temporada do setor financeiro, um banco muito bem posicionado na parte da tecnologia, a carteira de crédito também é muito bem posicionada, e na de imprensa sob controle, olhando a dinâmica toda de rentabilidade sobre patrimônio líquido do Itaú, a gente enxerga que é sustentável imaginar retorno acima de 20%, 21% para o médio prazo, e o banco está negociando em um valuation que se olha preço-lucro, ele parece realmente ainda bem descontado, de novo, olhando a capacidade que o balanço do Itaú tem, que está em torno de 7,5 vezes preço-lucro. Então a gente, dentro dessa conjuntura, ainda de um custo de capital relativamente alto, empresa que tem uma boa chance de gerar caixa, o dividend do Itaú tem chance de aumentar esse ano também, a gente acha que Itaú é um bom nome, olhando aqui do lado do setor doméstico. Boa, você levantou um ponto bom, só para a gente também já caminhar para o final aqui, senão o pessoal não vai nem crer o relatório, que está todas as dicas aqui já, mas que essa provocação é muito importante, sobre essa questão de dividendos. Então hoje, poxa, a gente tem muito essa linha de taxa, de receber algum valor linkado um pouco com a renda fixa, então também muitas pessoas não sabem, você pode, inclusive, ter uma ação no seu portfólio que vai te pagar um dividendo, 7%, 8%, até às vezes 10% ao ano, para você ter um carrego de estar nessa ação, com todo esse potencial de valorização, para você receber também um fluxo de caixa, que a gente sabe que é importante, dentro do planejamento financeiro, de alguém ter esse caixa. Então, Brunão, obrigado aí, pela parceria, convidamos a todos aí, a ler o relatório, está imperdível. Baixar o relatório, está no link aí da descrição, está no QR Code também, que está aí na tela, então pega o relatório ali, aí não tem só ação, vai ter mais coisa lá no relatório também, que a galera, ao longo dos próximos vídeos, vai trazer para todo mundo. Aproveita essa verdade de semestre, botar a cabeça no lugar, ver como está a performance do primeiro semestre do seu portfólio, seu perfil de risco, e aí começa o segundo semestre, cabeça fresca aí, bem alocado. É isso. Então, pessoal, tudo isso no relatório, então é imperdível começar esse segundo semestre, cabeça fresca, olhando para o seu perfil de risco, como foi a sua performance, erros e acertos, fazer aquele balanço clássico do meio do ano, e começar o segundo semestre com tudo. Vejo vocês lá no relatório. Valeu, turma! Música Legenda Adriana Zanotto